vídeo de recebidos da semana, eu sei que vocês amam e aí chegou esse pacote aqui, com muito amor e muito carinho que eu sei quem mandou e também essa caixa gigante que é lá daqui, cerâmica que vende as louças maravilhosas, que eu sempre estou compartilhando aqui com vocês eu sempre deixo pra abrir quando eu posso compartilhar então vocês imaginam a minha ansiedade, né? às vezes mesmo que eu saiba o que é, eu fico muito curiosa pra abrir e aí chegou o grande momento, né? então vamos parar de suspense, chega de suspense por aqui que eu vou compartilhar aqui com vocês vou começar abrindo esse pacote aqui, que é lá da Fila Estofa eu tenho que abrir com muito cuidado pra não rasgar o que está dentro peraí hum, que cheiro bom, muito cheiroso olha, bem embalado assim, que gracinha o pacote todo embaladinho vem com os adesivos, né? eu acho muito importante esse cuidado que eles têm e o que temos aqui? coisa para mesa posta tá chegando Páscoa, né? vocês me pediram vídeo de Páscoa mesa posta de Páscoa ó, que coisa linda olha isso aqui, olha o detalhe é de coelho, ó nossa, que lindo, gente eu amei olha aqui muito bacana, né? aí veio também esses guardanapos brancos que eu achei maravilhoso olha o detalhe de perto não sei se vocês conseguem ver mas ele tem um detalhe lindo olha que gracinha e o que muito me encanta é as etiquetas que ela coloca olha, é muito delicado o filo estofo, tá vendo? as etiquetas eu acho uma graça aí esse daqui eu já tinha mostrado, né? um trilho de mesa azul olha muito maravilhoso e aqui temos outras peças também tem essa daqui olha que coisa linda de coelho também eu não tinha nada de coelho, gente é um porta guardanapo de coelho olha o detalhe bem legal, né? aí tem esse daqui olha outro guardanapo rosa e tem esse jogo americano que ele é dupla face então pode usar dos dois lados tanto desse lado rosa em poá tanto desse lado aqui, ó e também tem os babadinhos olha que delicadeza então já posso montar uma mesa aqui, né? usando as louças que estão aqui dentro eu vou compartilhar com vocês as louças deixa eu guardar aqui e aí vocês vão ver com mais detalhe tudo isso daqui quando eu montar a mesa muito obrigada, Pri eu amei muito obrigada a Filo Estofa pelo carinho de sempre viu? a nossa parceria aí as peças sempre maravilhosas agora eu vou abrir essa outra caixa aqui deixa eu mostrar uma coisa pra vocês a caixa deles vem super embalado, né? vem muito bem embalado mesmo e todas as peças vem assim, ó num bolo de papel como esse daqui ó são vários pacotes eles mandam com muito carinho muito capricho pra realmente não quebrar não chegar na sua casa danificada então pra cortar essa parte do vídeo não ficar tão grande que eu já compartilhei com vocês várias vezes eu desmontando tirando todas as embalagens eu vou retirar tudo da caixa e mostro todas as louças pode ser assim? que aí fica mais fácil pra vocês visualizarem olha que coisa linda vocês viram que eu retirei ali uns quatro papéis de embalagem, né? veio muito bem protegido olha chegou super certinho coisa linda e agora eu vou fazer isso com todas as outras peças pra vocês verem de perto olha a quantidade de papel que eu retirei de todas as louças ó, a caixa já tá vazia algumas louças estão ali aí agora eu vou arrumar as louças pra vocês verem aqui de perto, tá? e olha a delicadeza dessas peças gente essa daqui é uma travessa de coração bem grande, tá? então serve tanto pra servir comida quanto também pra usar como prato então se você for comer alguma coisa que seja mais molhado macarronado, alguma coisa assim eu acho que fica bem legal também é bem grande então isso aqui é pra quem realmente consome bastante mas dá pra servir aqui também eu achei bem bacana já essa peça aqui, ó ela tem um pezinho ela é um rosa só que é um rosa bem mais claro e aí a gente pode usar tanto como boleira como porta cupcake os docinhos enfim dá pra servir várias coisas aqui montar festas mesversários seja o que for dá pra fazer várias composições também e festas, né? não somente mesa posta aqui temos essa caneca de flor e aí ela compõe aqui também esse prato pires, né? e o prato de sobremesa que também tem formato de flor olha que graça tanto esse quanto esse pra fazer a composição aí desse daqui tem duas peças ó essa com essa aqui veio esse daqui também essa caneca aqui bem grande eu adoro caneca assim, gente pra tomar com café com leite essas coisas já o prato também de sobremesa, ó em formato de coração com o apoio aqui eu amei todas as peças aqui eu tenho esse prato redondo também e tem esse daqui que é uma travessa pra rocumbole assim tá o nome lá na folha que veio dá pra servir várias coisas aqui eu tenho essa travessa fundo aqui que é bem grande e também esse prato aqui retangular só uma ideia de como ficar em uma mesa usando todas essas peças tanto daqui cerâmica quanto também da filo estofa coloquei aqui montando uma composição com esse guardanapo branco e usando esse porta guardanapo de orelhinhas aqui e aí aqui o jogo americano rosa ele é dupla face então eu poderia também usar desse outro lado e aí aqui essa composição pra café da manhã ou café da tarde agora eu substituí os pratos e olha como deu um destaque legal também esse branco direto aqui porque já que eu tava usando o prato rosa tava muito rosa com rosa né aí colocando o branco olha que coisa linda mais uma ideia de composição substituí tudo que eu tinha aqui virei o lado aqui ó rosa tô usando esse lado aqui coloquei um prato com a borda dourada a caneca de coelho a plantinha eu permaneci e assim ficou mais uma composição mais uma ideia nessa composição aqui seria para um almoço ou um jantar usei aqui um trilho azul tá comprido pela mesa ser pequena se você montar uma mesa para duas pessoas o trilho vai ficar do tamanho exato e também se montar numa mesa maior vai ficar do tamanho exato também então aqui eu coloquei uma florzinha ali pra dar um charme né modifiquei a flor aqui eu tô usando um prato branco guardanapo branco a taça também é azul e os talheres aqui tipo madeira com dourado pra quem tem dúvida o instagram é esse daqui ó que cerâmica com K tá vendo que cerâmica ó 46 mil seguidores esse daqui é a página deles eles postam várias dicas aqui várias coisas ideias também pra vocês fazerem montarem a mesa ó dicas de como usar enfim tem sempre várias dicas aqui várias composições maravilhosas olha isso aqui é de se apaixonar né fala sério olha cada coisa linda e aí por aqui você fica de olho em todas as peças e novidades sempre que entra ó minha foto aqui gente isso aqui foi eu que montei no natal ó eles colocaram na página achei muito legal também enfim tem muitas coisas se eu ficar mostrando aqui vai demorar muito né então entra aqui e fica de olho nesse link aqui ó você se você clicar aqui vai entrar diretamente no whatsapp deles vocês vão clicar nesse aqui iniciar conversa você vai começar a conversar com eles e também pode fazer o seu pedido agora se você entrar aqui no google você vai pesquisar por que cerâmica aí vai aparecer várias opções aqui ó mas você vai clicar nesse daqui ó que cerâmica pedreira são paulo tá que é o site deles e aí você clica aqui já vai entrar diretamente no site tá tem telefone tudo ali ó e também as peças com os valores isso é muito importante também e os preços são incríveis aqui é sempre mais barato do que em qualquer outro lugar que eu geralmente eu pesquiso eu sempre olho aqui primeiro tá por isso que eu sou fã ó porque tem muita coisa linda valores de kit enfim eu acho muito interessante também lembrando que tem mês que esses preços estão super mais baratos e aí nesse tempo não aceita o cupom de desconto quando tiver cupom de desconto ativo o que que eu vou fazer eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo que fica aqui abaixo do vídeo ou nos comentários também o link tá se eu não tiver o nome do cupom juntamente com o link pra vocês é porque o site já tá com preço muito bom e aí o cupom de desconto não entra foi desse daqui que eu compartilhei com vocês tá vendo o prato de 750 ml que é esse modelo aqui ó eu amei todas as peças quero agradecer aqui cerâmica mais uma vez pelo carinho da embalagem do envio né e é isso gente entra lá em contato pelo whatsapp tá pelo instagram fala que foi indicação minha garante já o seu desconto faça seu pedido e seja feliz o que eu tenho Vamos lá. I don't know what to do if you go. Uh, uh, uh. I just don't know what to do if you go. Uh, uh, uh. Pronto, ó. O macarrão aqui já tá bem pronto. Na verdade, eu deixei até cozinhar demais. Não, na verdade ele cozinhou no tempo certo. Eu que botei água a mais dessa vez, então ele ficou assim, mais molhadinho. Só que tá gostoso do mesmo jeito, tá? Então eu adicionei aqui, ó, um pouquinho de cheiro verde. E cebolinha eu não tinha, mas se colocar cebolinha também fica maravilhoso. Hum! Aí hoje eu fiz janta porque não conseguimos almoçar direito hoje. Eu optei por fazer uma janta. E agora eu vou acrescentar aqui, ó, o creme de leite. E aí é só misturar tudo aqui. E tá pronto o nosso macarrão. Agora é só saborear. Ah, verifica o sal também, tá? Por último, sempre dá uma olhadinha no sal. Porque os temperos que eu coloquei, eu fui provar só o macarrão antes do creme de leite. E eu achei que tava ainda um pouquinho sem sal. E agora que eu coloquei o creme de leite, eu acho que diminuiu um pouco mais o sabor. Então eu vou só acrescentar o sal mesmo, porque tempero já tem, ó. E é isso. Se vocês tiverem esse macarrão, me fala, viu? Vou colocar aqui no meu prato. É isso. E aí, amor, o que você achou? Tá ótimo. Tá bom? Uhum. Galera, faltou só um queijo ralado aqui. Você pode adicionar também queijo mussarela se quiser, tá? Nesse caso aqui eu não coloquei. E por cima pode salpicar queijo ralado. E a gente não tem. Mas é isso. Ó, tá bem cremoso. Tem algumas calabresas perdidas aqui, mas você pode fazer com frango. Com qualquer outro tipo de coisa que você queira. Pode adicionar bacon. É isso. Agora vamos comer aqui, ó. Panela na mesa e assim vai. Estamos assistindo uma série. E até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, ó. E aí, ó.